Mário ECDs, Digo Produz, Mário MC, Menor ADR, vai segurando, vai segurando, vai segurando Porra, essa menina é piranha, não sou cabeça branca, sou apenas o novinho que te banca Ela vem pra cá toda semana, não quer nada sério, mano, só quer minha grana Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança, se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama, brota lá em casa com essas amigas piranha Tudo liberado, tira a roupa e não se acanha, se passar no teste, vamos pra Porticabana De Carris, Portico, cê sabe, tirando onda, vamos lá no shopping, bolançador de cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama, brota lá em casa com essas amigas piranha Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança, se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama, brota lá em casa com essas amigas piranha Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança, se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Jota lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver, tu abunda a balança Jota lá em casa com essas amigas piranhas Porra essa menina é piranha Não sou cabeça branca, sou apenas o novinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério, mano, só quer minha grana Ela quer se envolver, se envolver, tu abunda a balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Jota lá em casa com essas amigas piranhas Tudo liberado, tira a roupa e não se acanha Se passar no teste, vamos pra Poticabana De carro esportivo, cê sabe, tirando onda Vamos lá no shopping, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Jota lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver, tu abunda a balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Jota lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver, tu abunda a balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Jota lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver, tu abunda a balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Jota lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver, tu abunda a balança Jota lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver, tu abunda a balança Vai sentar, mas seja inteligente Vai sentar pra tropa toda Do fogo e terá o gerente Ela vai sentar, vai sentar Vai sentando devagar Ela vai sentar, vai sentar Vai sentando devagar Ela vai sentar, vai sentar Vai sentando devagar Nós te pegamos de jeito Te deixa instigada Bota lá em casa que hoje tem revoada Nós te patrocina Te leva à loucura O frio só termina quando chega a viatura Nós te pegamos de jeito Te deixa instigada Me olha com essa cara pra eu saber Eu quero ver você sentando Ficando e me olhando Chama o vulgo do malandro Ficando e me olhando Eu vou te empurrando Vou te empurrando Me olha com essa cara pra saber se tá gostando Eu quero ver você sentando Ficando e me olhando Chama o vulgo do malandro Ficando e me olhando Eu vou te empurrando Vou te empurrando Me olha com essa cara pra saber se tá gostando